Salve rapaziadinha, estou indo encontrar com a bagueira, pessoalmente, e a gente marcou de se encontrar aqui, ó, uau, mano, eu tô muito feliz, sempre foi um sonho pra mim vir aqui pra Paris, mano, tá sendo tudo que eu imaginava, tá ligado? Era o meu top 1 lugares do mundo pra conhecer, e, nossa, não tá decepcionando, lugar incrível demais, acabei de andar de patins ali pela cidade inteira, puta vibe boa, e, nossa, a torre é linda.